E aí mostra João aquilo que a mamãe ensinou, tua mãe não pode ver, tua mãe não vai ver. Quem sabe faz a frente das câmaras? E aí mostra João aquilo que a mamãe ensinou, tua mãe não vai ver, tua mãe não vai ver, tua mãe não vai ver. Não vai ver, tua mãe 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 não Today, today, I say no, it's today Today, today, because I know it's the way Today, today, I say no, it's the way Because I know you'll be in the air If you want it, you don't want it If you want it, you don't want it If you want it, I'll be here I'll chill, I'll chill I'm going in the fog I'll suffer a little But I don't want it Here, this is the way Two people are marginal Hey I'm going to go 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 É o Clédis, é o Clédis. 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 O Clédis. O Clédis. O Clédis. O Clédis, é o Clédis. O Clédis, é o Clédis. O Clédis. O Clédis. Obrigado.